Salve, salve galera! Carlos PCGamer na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo o Libertadores da América, é isso aí galera, final, semifinal né galera, o jogo final da semifinal né, o jogo de volta, Flamengo e Grêmio pra vocês aqui no canal Carlos PCGamer, é isso aí galera, Libertadores da América, a torcida se faz presente, Maraca tá lotado, é isso aí galera, lotadão, vai ser um jogaço de futebol né, os dois, um dos maiores times do Brasil aí, dos dois maiores times né galera, o Flamengo e o Grêmio, dois elencos top aí do Brasil né galera, então já deixa o like, se inscreva no canal, não esquece de fortalecer, vamos manter várias visualizações nesse vídeo aí galera, conto com vocês pra compartilhar com os amigos, se inscrever, dá aquela força, aquela moral, beleza? Deixa o seu joinha, não esquece, é nóis, fica aí com a gameplay galera, vamos que vamos, é nóis! Autoriza, bola rolando, está valendo, é jogo que promete, é jogo denso, tentou o passe mais à frente, Lateral Tentou o passe, Bruno Henrique Tentou o passe, boa bola tocada, Everton, dominou, pode clarear pro chute Tentou o passe, tanto sob o ataque, torcedor não gosta foi para fazer o corte aí tentou passe mais à frente levando daí boa bola bate para o gol Everton bate para o gol William Aronte GOOOOOOOL Laço Que golaço GOOOOOOOL Do Flamengo GOOOOOOOL Caneman Bola em profundidade Everton Ribeiro Trabalhou, linda a bola Fez o bizarro Everton Kahneman A pita Fim de papo no primeiro tempo Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora Para você Bruno Henrique Recebeu Botou na frente Aplausos Aplausos O lance é esse aí Alguma dúvida Arnaldo? Nenhuma Essa marca no campo Mais escura e mais clara Ajuda a gente Como ajuda também o assistente Pedimento claro Aplausos Ajuda a gente Ajuda a gente Como ajuda também o assistente Pedimento claro Despacha Joga lá pro ataque Gabriel Tentou o passe Boa bola tocada Bruno Henrique Recebeu 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 em profundidade Domina Tenta a jogada individual Arrancou A expectativa da torcida em pé Henrique Henrique Mais uma bola longa Tentou o passe Mais à frente Aplausos 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 eu tô fazendo uma jogada individual perdeu bruno henrique trabalhou linda bola é isso aí galera fim de papo e o Flamengo está classificado para final da Libertadores da América galera obrigado tamo junto deixa o like se inscreva no canal até a próxima falo